Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje com Red Dead Redemption 1 para mais um episódio aí da nossa série, galera. Muito obrigado a todos que vêm acompanhando a série até aqui, deixando um like no vídeo, deixando um comentário. Tamo junto e você que tá chegando agora no canal já se inscreve e ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo novo, beleza? É o seguinte, tô chegando aqui no Rancho McFarlane, ok? Porque já tem mais uma missão aí com a senhorita Bonnie, né galera? Bonnie McFarlane. Beleza? No episódio passado nós fizemos umas missões bem legais com ela aí, onde a gente teve que domar alguns cavalos selvagens. E galera, quem assistiu o episódio passado viu que eu domei, cara. Um cavalo muito bonito, muito bonito mesmo. Ele era todo dourado, galera. Porém, eu fiz algo muito burro, tipo, muito burro. Podem comentar a mula aí nos comentários, galera. Fiz uma burrice gigantesca. Eu, tipo, não sabia como colocava a sela no cavalo e tentei fazer uma viagem rápida aqui para o Rancho McFarlane, em vez de vir cavalgando. Pois bem, eu fiz a viagem rápida e o cavalo sumiu. O cavalo simplesmente sumiu, galera. Aquele cavalo dourado que a gente domou no episódio passado, ok? E com isso, nós estamos aqui com o nosso cavalinho que a senhorita McFarlane deu a gente no início da série. Beleza? Quem não assistiu o episódio passado, clica no caixa que está aparecendo aqui em cima e confere lá. Eu espero depois conseguir encontrar aquele cavalo de novo ou outro até mais bonito. Porque eu estou triste, galera. Aquele cavalo era bem bonito e eu dei um vacilo gigantesco de perder o cavalo, beleza? Mas, enfim, já tem mais uma missão da senhorita Bonnie aqui no Rancho. Então, vamos estar chegando aqui para a gente fazer, beleza? Aquilo ali não é ela não, cara. É um cara ali dando tapa no cavalo. Tempestade à vista. Olha o problema. Vamos, 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 vamos! Amos! Vamos, vamos, vamos! Amos! Amos! Amos, eu tenho a maioria dos cavalos seguros e o pão. Bem, obrigado, Amos, mas é a horda que eu estou preocupada. Eu sei, eles estão escatadas por toda a varela e além. O vento está chegando muito rápido. Então, o que você sugere, Amos? Nós deixamos a horda lá para ser escatada por uma chuva e nós mesmos aqui para morrer sem uma vivência? Poder eu te ajudar? Não, miss. Se os homens se derrubar nessa chuva, eles vão morrer. E se nós perdermos a nossa horda, nós todos morrerão, você estúpido. Não parece que estamos com muito de uma escolha, então. Vamos, Amos. Arruda os seus homens, vamos pegar a horda. Caramba! Vamos buscar o rebanho debaixo da tempestade. Nossa senhora. Nossa! Meu Deus! Que isso, mano? É um trovão? Esse cavalo é doidão, galera. Do nada ele dispara, cara. Tá maluco? Olha ali, eles já dispararam na minha frente. Espera aí, gente. Chegando, hein? Chegamos, Lidl. Estou perto, Sr. Marston. Nós temos dois herds que estão criando em diferentes pastos. Nós precisamos de mergulhá-los e trazer eles todos de volta. Eu acho que nós podemos lidar com isso. As cães são realmente orneiras em um sábado. É mais trabalho. Mas eu vou te mostrar como lidar com eles. Vai ser difícil falar nesse cães. Estou perto. Nós não queremos perder os outros. Dela que vai ser difícil conversar nessa chuva. Galera, aqui eles... Aceleram com os cavalos. As vacas aqui, ó. Isso aí, ô... Ô, Bonio. Vira sem dar seta. E agora, pra onde é que é pra levar as vacas? Posicione-se atrás do rebanho. Aqui. Beleza, galera. 11 de 11. Conduta o rebanho para perto do velho carvalho. Vamos! Estou juntos, você velho animal. Olha uma vaca espalhando aqui. Volta pra cá. Volta. Vai embora, vaca. A vaca querendo ficar pra trás, galera. Bora, vaca. Não te dou um tapão. A gente trouxe esse rebanho pra cá. Ela foi no episódio retrasado, não foi? Olha lá. Outra separou. Junta uma e a outra separa. Vai, vaquinha. É pra ali, galera. Onde a gente tem que levar ela. Não deixa as vacas separarem, não, galera. Aí, é 11 de 11. Vamos! Espalhou tudo. Temos que parar os campedos. Oh, meu Deus. Estão correndo pelo clipe. Nossa, galera. Vamos cair no penhasco. Não, 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 não. Calma. Sai, vaca. Para. Meu Deus. Eu que não estou conseguindo parar. Não, vaca. Ai, não, ai, não, ai, não, ai, não. Ai, não, vaca. Sai daí, vaca, não. Ah, beleza. As vacas caíram. Ah, mano. Aí é burrice também, né, cara? Elas não obedecem. Olha lá que vaca sunsa. Vamos ter churrasco pra quem mora ali pra baixo. Ah, mano. As vacas não obedecem, galera. Vocês viram que eu fui pra frente delas, mano. Olha aqui. Aí é sacanagem, galera. Vai até a Bonnie. Vamos lá. Ela vai colar o bazar na gente. Ah, tá. Achou que a gente ia perder tudo. Perdemos só quase tudo. Vai embora, vaca. Volta pra lá, vaca. Volta lá. Olha o cavalo doidão querendo subir na água. Galera, quando esse cavalo dispara, mano. Pelo amor de Deus. Volta. Vaca, você vai virar churrasco. Vai logo, rapaz. Vamos lá. 13 de 21, galera. 14, 15. É, 15 de 21. Perdemos 7 vacas. 6 vacas. Estão juntos, você dumb animal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não separa mais, não, vaca. Pelo amor de Deus. Mano, pior que só... Ô, vaca. Você tá demorando aí logo. Daqui a pouco cai outro raio aqui. E deu ruim. Olha o outro subiando. Você não quer patocar as vacas. Volta pra lá, minha filha. Ô, meu Deus do céu. Me dá paciência com esses bichos. Volta, vaca. Olha isso, galera. Mano do céu. Vai, vaca. Sai debaixo de árvore, né? Não é bom ficar debaixo de árvore em tempestade, não. Vai, vaca sonsa. Galera do céu. Tempestade sinistra. Desce essas vacas dando trabalho. Já perdemos sete. E elas tão fazendo de tudo pra esse número aumentar. Não separa, não. Não separa, não. Olha isso, mano. Olha aqui, ó. O único trabalho delas é ir em direção ao rancho, cara. E cadê a Bonnie? Cadê o restante do pessoal pra ajudar a gente? Olha lá, tá chegando a gente lá, ó. Meu Deus do céu, espalhou tudo de novo. O vaca, pelo amor de Deus. Vão, 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 vão. Beleza, galera. Chegaram no rancho. Sete carros do precipício lá, galera. Do penhasco. Tá maluco, mano. Você salvou a árvore lá atrás. Você pode fazer um rancho decente um dia. Obrigado, Sr. Farland. Vacas reunidas. Mais 15. Quero entrar aí não, mano. Nossa honra ali tá aumentando, hein, galera. Nossa honra tá ficando boa. Ó o pessoal patrulhando ali. Ao redor do... Do rancho. Não tem nenhuma outra missão aqui agora, por enquanto. Da Srta. McFarlane. Vou fazer o seguinte. Eu vou ali pra nossa casa. Vou dormir pra passar essa tempestade. E aí, na hora que eu acordar, a gente já vai, galera. Lá pra cidade. Lá pra armadilho. Porque já tem missão do xerife lá. E tem missão também daquele cara que a gente resgatou nos episódios passados aí. Eu acho que foi no terceiro episódio. Não lembro ao certo. Tranquilo? Mas enfim. Vou tirar um cochilo aqui. E na hora que amanhecer, eu volto. Beleza? Já tirei um cochilo, galera. Agora eu tô indo em direção à cidade de Armadilho. A gente tá falando com o delegado Johnson, né, mano? Xerife Johnson, delegado Johnson, sei lá. Porém, a chuva continua, galera. Amanheceu, mas a chuva não para não, cara. Deve ser por conta daquela tempestade lá da noite passada. Nascente. Tchola, tchola, galera. Não me derruba não, cavalo. Galera, a gente tinha domado o outro cavalo no episódio passado. Por aqui assim, cara. A gente entrou nesse mato aí pra dentro aí, ó. E conseguiu domar o cavalo, mano. Depois eu vou procurar aquele cavalo. Nossa, galera. Eu vacilei demais, cara. Ao invés de eu ir cavalgando. Eu não sei como é que faz pra salvar o cavalo aqui, galera. Não sei. Mas enfim, chegamos aqui em armadilho. E até agora eu não fui em nenhum armazém, nenhuma loja de arma, galera. Sendo que já tem armas novas pra gente estar comprando. Quem tá chorando, gente? Tem um cara chorando ali, galera. Mas tem a missão aqui. Então não vai dar pra gente falar com ele agora. Vai entrar na missão, ó. Aí, ó. Aqui se faz, aqui se paga. E aí, ó. Se você está aqui, você quer fazer você se útil? Não, particularmente. Olha, filho, eu sei que você tem uma missão. Mas agora eu preciso de uma arma. Por que? O que está acontecendo? Nós tivemos esse problema por meses com esse grupo de bandidos. Nós estamos semejando e murderando os cidadãos. Nós estamos semejando para um grande lugar perto de Ridgewood. Eles morreram o lugar, morreram os homens, morreram os homens, morreram os homens, morreram os homens. Os homens, morreram os homens, morreram os homens. Um deles morreram e morreram aqui esta noite. E, de qualquer forma, nós temos um homens que se juntam perto de Ridgewood. Você vai com nós? Tudo bem. Obrigado, John Marston. Vai ser um trabalho. Mano, esse cara bota medo em quem, cara? Galera, vai rolar tiroteio insano agora, hein, galera. Delegado, Adam já falou. Eu ouvi que você se acostumou com o Sr. West e o Dickens. Eu fiz. Para um homem que acreditava ter encontrado um remédio para todas as doenças, ele estava em forma bastante ruim. O seu tónico ajudou muitas pessoas. É um grande que vai passar do norte, o resultado de anos de pesquisa. Se só ele pudesse curtir-lo de sua diarreia na boca. Eu não seria tão desmissível de ciência se eu fosse você. O tempo muda no passado. Ele não é mais um cientista que eu sou um prefeito. Mas as pessoas podem gastar o seu dinheiro hard-earno de qualquer que puderam. Ele é certamente um personagem, aquele West-Ticken. Eu não entendo a palavra que ele disse. Um artista flannel-mouthed Funko que eu nunca conheço. Olha, vulturas. Nós deveríamos ver isso aí. Marston, Eli, vá ver o que é. Investiga a área, vamos investigar a área aqui. Coloca agora. Nossa, mano, a cena aqui tá feia, hein, galera. Vamos lá, Marston. Volte até seu cavalo. Uf. Pra gente chegar de cavalo aqui, mano. Não há ativistas aqui, Marshal. Mano, isso não parece muito bom. Alguém estava tão ocupado de matar as pessoas, eles foram desligar suas armas. Vamos! Acompanhe o delegado Johnson para encontrar os bandidos. Vamos! Continua seguindo essa carreira! O negócio ali foi feio, hein, galera? Vamos! Que tipo de homem faz isso? Um monte de homens fracos. Um paquete de cobertos é o tipo mais perigoso. Alguns homens são apenas mais planos. Eu acho que é essa terra que faz os homens. Assim como o outro caminho. Os homens são nascidos e formados. Ou seja, é assim que eu vejo. O que é isso? Ah, Marshall! Mais vultures! Ok, vamos ver isso! Vamos! Mais abutures, galera. Vamos investigar essa área aqui. Oxe, tem gente aqui, cara. Tem uma pessoa caída ali. Mano, os caras matam até os cavalos, mano. Mano, mais os homens mortos. E o fogo ainda está fumando. Esses cobertos devem ainda estar ao redor. Vamos! 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 Deixem-se a pedaça, garoto. Parece que eles estão indo para a farmácia de rancho. Sons de b****! Se você não quer correr o gank, Outlaw, arraste! Sim, mas não assim. Não foi o nosso caminho. Pelo menos não foi o meu caminho. Matando e tivando nunca é certo, garoto. Não importa como você se arrumasse. Eu não posso ver uma alma em qualquer lugar. Isso não é certo. Venha lá e procura a área. John, você chegue os bairros no bairro. Procure os fazendeiros na latrina e no galpão. Calma aí, deixa eu pegar minha arma aqui. Minha arma não, essa arma aqui é que eu peguei dos caras. O galpão está vazio, Marshal. O galpão está vazio, mas está sur de sangue aqui também. Vamos olhar do outro lado. Tem essa fazenda aqui também no Red Dead 2, galera. Mano, tudo vai ter no Red Dead 2. É porque o Red Dead 2 saiu depois. Mesmo a história antecedendo o Red Dead 1. Ninguém aqui. Ninguém aqui. Não há bons razões para isso ser abrido. Vamos lá, John. Fique essa porta aberta. O louco, galera. Atire nas tábuas para quebrá-las e abrir a porta do celeiro. Tem gente aí dentro, galera. Eu escutei. Fique essa porta aberta. Não liga. Não liga. Não liga. Não liga. Chegamos e nos levamos à casa. Eles estão escondendo na casa da farmácia. Algumas das minhas famílias estão sendo levadas à casa dentro. Tem um monte de bandidos, galera. Olha o minimapa. Mano, eles não estão me vendo aqui, cara. Estão na lateral deles aqui, ó. Ui! Vamos ter que entrar na casa, galera. Mano, essa arma é boa, hein. Nossa, o cara já chegou entrando. Dá a cara, maluco. Tomou, mas não morreu, não, galera. Ou morreu. Tem dois em cima, galera. Tem gente embaixo. Tem outro dentro desse quarto aqui. Ah, deixei a mulher morrer, galera. Não estou conseguindo atirar. Ah, a missão fracassou, cara. O refém morreu. Oh, cara. Aqui, agora vai ter que ser rápido, galera. Mas... Nossa, olha onde volta, velho. Nossa, galera. Volta muito. Estou tomando muito tiro do cara que está lá em cima, cara. Ai. Cara. Tira a cara. Tira a cara. Meu medo é eu dar o tiro na refém. Ai, ai. Deu ruim. Mas eu estava recarregando. Vamos entrar na casa, galera. O que é o diabo? Você quer morrer? Por amor de Deus. Vai, John. Sai desse cover e entra logo. Me. Toma. Jesus. Bem. Galera, tem dois em cima, mano. Porém, tem mais um aqui embaixo. Beleza. Cara de um xadu. Agora tem dois lá em cima. O negócio, mano, é mirar no cara, tipo, a tempo, galera. Lá em cima, sabe? Na hora que a gente abrir a porta ali. É agora aqui, ó. Tá vendo? Eu não consigo mirar. Não dá tempo de mirar, galera. Não dá tempo, cara. Nossa, mano. Aí vai voltar lá atrás de novo. Aquele cara lá do telhado lá, ó. Ele tava acertando a gente. Tem uma bomba aqui, ó. Eu já jogava ali, ó. Calma. Eles tão saindo e tão atirando nos caras que tão na frente. E eu tô do lado aqui e eles nem tão vindo. Ele já sai tomando bala. Tá um bobo, ó. Beleza. Beleza. Tá a cara, maluco. Beleza. Tem outro, galera. Beleza. Tem uma sarabada de tiro aqui. Agora de novo desse maluco. Agora ela é em cima de novo, cara. Ela é em cima de novo. Deixa eu pegar o revólver aqui. Beleza. Agora tem outra aqui, ó. Agora foi. Vai até o delegado. Nossa, mano. Não tava conseguindo, galera. Atirar no cara, velho. Cadê o delegado? Mas o que tem de corpo aqui não é brincadeira, viu? Eu preciso de você agora. Olha o dinheiro dos caras aí, mano. Cadê o delegado? O delegado foi lá pra cá do chapéu. Há! Tchau! Mas então os robos começaram a chassar ele como um cachorro! Eu acho que você era suposte para proteger a gente, Marshal! Você fulgante men! Você não é nada! Você é um homem que tem dinheiro que o resto de nós precisamos pagar com nossas vidas! O que é ruim com esse país? Uau, men! O homem que matou o que a gente faz 50 dólares! Não é sobre o dinheiro, Marshal! Estas são as vidas de pessoas! As casas de pessoas! Cuidado, menino! Temos que ir atrás desses bandidos! Certo, menino! Vamos atrás deles! Você acha que eles deveriam estar indo para Fort Mercer, Marshal? O que? Os meninos de Williamson? Talvez! Tudo isso parece ser um trabalho deles! Faz sentido se eles cortaram essa rua! Vamos, Marshal! Essa pode ser a nossa chance! Porra, será que é o Gil que está fazendo isso, codeira? Vamos fazer o que você deveria fazer, Marshal! Vamos dizer que ele é a corrente e uma transação complicada! O que o diabo você está falando? Algumas pessoas que eu tenho o prazer de saber, queriam ele morto! Por que esse impo é o Gil? Nós costumamos correr em uma ganga juntos! Ele era uma família de uma vez. Se isso é como você comporta sua família... Eu gostaria de ver o que você faz com seus inimigos! Isso foi um tempo atrás! E, com certeza, ele me deixou morto as últimas duas vezes que eu vejo ele! Eu estou pensando que nós vamos passar por ele! Isso é alguém no clipe? Você só vai embora agora, John! Eu não me matou antes, mas eu já me matou agora! Pegue-se aqui, Bill! Você sabe que você não é o suficiente para me impedir. Você sabe que eu não quero te matou, mas eu vou! Você sempre teve uma opinião alta sobre você, John! O Dutch sempre disse que você era um arrogao, filho de puta! Eu acho que ele estava certo! Pegue-se, garotos! Todos, pegue a cobertura! Nesse fogo! Eu vou pegar outra arma! Vocês estão vindo, bando, bando! Deixa vindo, deixa vindo! Você vem da minha luta! Eles estão vindo! Desculpa! Você tem que acabar! é carregando é carregando vai acabar nossa tirou o chapéu do cara lá e hoje como ficar me acertou a recarregando beleza tem mais vindo galera a gente não tem bomba nenhuma o atira e tira-a-cara você deve ter uma verdade você deve ter uma verdade você deve ter uma verdade você deve ter uma chance ei olha o que eu tenho aqui tem algo que você ainda está respirando come on come on missy give Norman Deek fuck nice to see you again buddy thanks for your help John Norman here is gonna help us get to Bill ain't you Norman thank you Mr. Deek mighty kind fuck you hog time let's get him to jail muito bom galera mano do céu tá chovendo desde o início novas armas estão disponíveis ok galera eu vou saquear galera tem muito inimigo aqui cara pra gente não saquear não ganhar dinheiro cara munição de revólver olha aí ó mais 4 dólares tem um dólar que já faz a diferença né mano quem tá passando correndo aqui só não seja inimigo pelo amor de Deus mano o Bill no caso consegui que tem como a gente esfolar o cavalo coitado o cavalo coitado carne de cavalo não mano no Red Dead 2 não tinha como fazer isso não cara isso é triste demais o cavalinho não galera oxe mano tá maluco galera esse episódio foi o episódio da chuva do início ao fim e com muita ação ok eu vou parar por aqui daqui a gente continua no próximo episódio já tem mais missões da senhorita Bonnie McFarlane e tem mais missões daquele cara lá tem a próxima missão do cara lá que a gente salvou eu acho que no terceiro episódio se eu não estiver enganado que isso mano galera salvei o cara mano o cara deu 4 dólares pra gente isso aqui eu vou esfolar o cara tava sendo atacado por duas onças ou sussuaranas dá no mesmo né a gente salvou o cara aqui galera esse daqui ia virar a janta tá deu sorte galera carne de sussuarana era duas sussuaranas galera esse daqui ia virar a janta tá galera eu vou fazer o seguinte eu vou parar esse vídeo por aqui quem tiver gostado já sabe deixa o like se inscreve no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo novo beleza muito obrigado que isso cara não vem arrumar a confusão comigo não tô na paz tô invisível muito obrigado todo mundo que assistiu até aqui fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo falou valeu é nóis uuuu tchau 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 Tchau, tchau